Olá meus irmãos que estão chegando por aí, Marcos Miller, seja bem-vindo, irmã Leonei, seja bem-vinda, esperar aí o pessoal ir entrando, irmão Adriano, e aí daqui a pouquinho a gente já começa a nossa live aí enquanto vocês vão entrando, viu? Sejam bem-vindos, boa noite, boa noite irmã Fátima, seja bem-vinda, daqui a pouquinho estaremos começando aí a falar do nosso tema de hoje. O som tá bom? Por enquanto o pessoal vai entrando aí, vocês já vão me avisando aí, Cláudio tá bom, tá tudo legal aí, tudo ok? Qualquer coisa vocês escrevem aí, tá ok pastor, o som? Olá irmão Marcelo, seja bem-vindo, uma Edna, seja bem-vinda, boa noite, tudo ok né? Valeu Marcos. Daqui a pouquinho a gente introduz aí o nosso tema de hoje, da nossa live. Boa noite, boa noite. Já já, se Deus quiser a gente começa, tá? Só dando tempo aí pro pessoal ir entrando, né? Marquei seis horas e aí tava faltando um minuto. Olá, Sheldra, boa noite. Alisson, boa noite, seja bem-vindo. Sheila, boa noite. Ítalo, boa noite, seja bem-vindo. Já já a gente vai começar aqui o nosso tema de hoje. Deixa eu ir dizendo logo pra vocês que estão entrando aí, abrir em 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10. A gente vai falar sobre o finalzinho do verso 10, tá? 1 Coríntios 12, 10. Já coloque aí a sua Bíblia de lado, já também se quiser botar um papel, uma caneta, né? Pra ir fazendo apontamentos, coloca aí do lado. Boa noite, Jefferson. Seja bem-vindo, nos abençoe. Enquanto você vai abrindo aí a Bíblia, 1 Coríntios capítulo 12, verso 10. A gente vai aguardando aqui, o pessoal vai entrar. Ok. Boa noite a todos. Boa noite, irmã Helda. Seja bem-vinda. Boa noite, Magno. Seja bem-vindo. Deus abençoe. Os irmãos estão me mandando aí um joinha. Abel! Chegou, Abel! Boa noite. Ok, gente. Então, quem abriu aí, 1 Coríntios capítulo 12, verso 10. Boa noite, Júnior. Seja bem-vindo. Quem abriu aí, tá? 1 Coríntios capítulo 12, verso 10. A gente vai ler e o nosso assunto hoje vai ser o finalzinho aí do verso 10, tá? Diz assim a palavra do nosso Deus. Há outro, operação de milagres, há outro, profecia, há outro, discernimento de espíritos. Há um, variedade de línguas, e há outro, capacidade para interpretá-las. A gente lembra que esse texto, né, tá dentro da concessão dos dons, se a gente fosse ler um pouquinho antes aí, a partir do verso 4, né, ele diz Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. E aí ele começa dizendo, porque a um é dada, ele vai dizendo os dons que o Espírito dá, essa lista que não é exaustiva, existem outros dons que não estão aqui, ele dá exemplos de dons que o Espírito nos dá, tá? E aí no verso 10, finalzinho, ele vai falar sobre o dom de variedade de línguas e o dom de capacidade de interpretá-las, interpretação de línguas. E sobre isso que a gente vai falar hoje, né, o tema da nossa live hoje é sobre a polêmica do dom de línguas. Tem dividido opiniões e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Boa noite aí a quem está entrando, tá? Vanesca, tudo bem, Vanesca? Maria, sejam bem-vindos aí. Vamos orar então, e aí a gente vai começar o nosso estudo dessa noite. Boa noite, Sonara. Vamos orar. Oremos. Pai, obrigado por tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor fala ao teu povo por meio da tua palavra. O Senhor ensina ao teu povo por meio da tua palavra. E eu quero te pedir que essa noite o Senhor venha nos ensinar mais uma vez. Que o Senhor venha usar, Senhor Deus, as minhas limitações, apesar de mim. Mas que o Senhor venha, Senhor, por meio do teu Espírito, usar a tua palavra para falar ao teu povo, para instruir o teu povo, para levar o teu povo a um relacionamento mais próximo contigo, Senhor Deus. Nos dá sabedoria ao tratar desse assunto, que muitas vezes tem causado tanta polêmica. O Senhor deu dons à igreja, não para que houvesse controvérsia, para que houvesse, Senhor, contenda, mas pelo contrário, para edificação da igreja. O Senhor diz na tua palavra que não quer que o teu povo seja ignorante acerca dos dons espirituais, por isso a gente está estudando esse assunto, e nós queremos exatamente isso, que ao estudar esse assunto, o teu Espírito possa produzir edificação à igreja, à tua igreja. Nos abençoa essa noite, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, como eu já falei, esse dom tem causado controvérsia, o dom de línguas, tem causado polêmica, e geralmente a gente encontra duas posições. Por um lado a gente tem a posição cessacionista, por outro lado a gente tem a posição continuista. Não é só a respeito do dom de línguas, a respeito de outros dons, mas especificamente falando aqui sobre o dom de línguas, a gente tem essas duas posições que divergem entre si. Os cessacionistas, como o nome já está dizendo, eles defendem a cessação dos dons. Eles entendem que os dons espirituais, não todos os dons, eles entendem que, por exemplo, don de ensino, don de contribuição, dons assim, eles permanecem hoje disponíveis, o Espírito continua concedendo esses dons. Mas aqueles dons mais espetaculares, aquelas manifestações mais espetaculares, esses dons teriam um propósito que foi encerrado no primeiro século. Seriam dons que serviam para atestar a mensagem apostólica. Então, é assim que pensam os cessacionistas. Alguns deles vão utilizar o texto de 1 Coríntios, capítulo 13. Não são todos, mas alguns entendem que ali, aquele texto de 1 Coríntios 13, quando diz, quando vieram que é perfeito, que em parte cessará, como línguas, profecias, etc. Eles entendem que o perfeito ali seria o cânon das escrituras. Ou seja, quando a Bíblia estiver completa, quando todos os livros tiverem sido escritos, lembra que no primeiro século as cartas do Novo Testamento estavam sendo escritas ainda, então eles entendem. O perfeito seria, então, a completude da revelação. Quando o cânon estiver completo, a revelação estiver completa, então a gente não precisaria mais daqueles dons espetaculares. E, portanto, eles cessariam. Dom de cura, dom de milagres, dom de profecia, dom de línguas. E, na visão cessacionista, não significa que Deus não cure hoje, por exemplo. Só que não existiria uma pessoa capacitada com dom para curar. A gente já falou sobre o dom de cura na nossa igreja, então não vou me estender sobre isso. Nosso alvo hoje é falar sobre o dom de línguas. Então, os cessacionistas entendem que Deus não dá mais, hoje, o dom de línguas para a igreja. Esse dom não está mais disponível. Ele era um dom que serviu só ao primeiro século. Alguns cessacionistas também entendem que esse dom era um sinal aos incrédulos, judeus incrédulos, por conta de uma passagem lá de 1 Coríntios 14. A gente vai já ver essa passagem também. E, portanto, como passou o primeiro século, esse dom não teria mais o seu propósito, ele não, portanto, estaria disponível. Essa é a visão cessacionista. Então, como é que os cessacionistas veem as alegações dentro de igrejas de pessoas que falam que possuem o dom de línguas? Alguns vão entender que isso é apenas uma reação psicológica, emocional, vão entender, então, que essas pessoas estão dentro de um ambiente onde buscar o dom de línguas é muito importante, onde há uma pressão muito grande para que se busque esse dom, especialmente no início do movimento pentecostal, no início do século XIX, ah, perdão, século XX. Então, havia essa ênfase toda de se buscar o batismo como Espírito Santo evidenciado por medo de falar em línguas. Então, esse grupo entende que, por conta dessa pressão, muitas pessoas, às vezes, entravam num estágio emocional de êxtase ou alguma coisa assim e acabavam balbuciando palavras sem sentido, palavras desconexas, sílabas desconexas, e entendiam que isso seria o dom de línguas. Outros, mais radicais, eu vou dizer assim, dentro do movimento cessacionista, diriam que, na verdade, o que nós temos hoje são falsificações. Então, pode ser uma falsificação por ignorância, a pessoa crê mesmo que aquilo é possível, ela pergunta, ela entra nesse transe emocional e acaba falando, ou, então, seriam falsificações mesmo propositadas. Seria uma obra do diabo, utilizando pessoas para fingir que falam em línguas, para levar a igreja a enfatizar demais a questão da experiência e não tanto a questão da razão, do estudo da palavra e tudo mais. Então, as pessoas agora estariam preocupadas mais em buscar sentir alguma coisa, experimentar alguma coisa, passar por algum tipo de experiência e não mais em entender a verdade, conhecer a verdade, para poder viver de acordo com a verdade. Então, o diabo usaria isso daí como essas falsificações para desencaminhar o povo de Deus. Então, a gente tem essas posições aí dentro do cessacionismo. E, por outro lado, a gente tem a posição continuísta. Dentro da posição continuísta, o nome já está dizendo, a ideia de que os dons continuam, continuam disponíveis por toda a era da igreja até a volta de Cristo. Então, esses que defendem essa posição entendem que o perfeito lá, de 1 Coríntios 13, quando vier o que é perfeito, quem parte, será aniquilado, a ideia lá do perfeito não é o cano, mas a ideia do perfeito lá é escatológica, quando o Senhor vier. Então, esses dons permanecerão até a sua vinda. dentro dos cessacionistas, existem alguns também que acreditam que esse perfeito é escatológico. Eu poderia citar, por exemplo, Richard Geiffen, que é um teólogo que até participa daquele debate, um debate sobre os dons espirituais que foi publicado pela Editora Vida. Richard Geiffen. Mas existem outros também. Mas, enfim. Voltando aqui aos continuístas. Os continuístas, eles veem que uma parte deles veem que os dons, em especial aqui o dom de línguas, seria um dom como outro qualquer que Deus dá para a edificação do seu povo, para a edificação da sua igreja. Não é um dom nem mais especial nem menos especial do que os outros. Então, alguns continuístas vão entender assim. Eu poderia citar aqui, por exemplo, o John Piper, poderia citar aqui o Sam Storms, poderia citar o Carson, o Donald Carson, que são teólogos conhecidos, que são continuístas. Outros continuístas, por outro lado, aqueles ligados ao movimento pentecostal, então, nem todo continuista é pentecostal, mas todo pentecostal é continuista. Então, os continuistas pentecostais já entendem que o que diferencia o pentecostal dos outros tipos de continuista. uma teologia de segunda bênção. Eles entendem que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção posterior à conversão. Então, pode ser que alguém seja batizado com o Espírito Santo logo no início da sua conversão, no mesmo momento que ele se converte e já é batizado com o Espírito Santo. Ou pode ser que essa pessoa seja batizada em um outro momento da sua vida, um ano, dois anos depois, ou sei lá quando. E dentro desse grupo, no Brasil em especial, a Assembleia de Deus, que talvez não é a maior denominação pentecostal do Brasil, a ideia de que não apenas o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção, posterior à conversão, mas o dom de línguas é um sinal de que alguém foi batizado com o Espírito Santo. Ok? Então, é uma evidência. Se alguém foi batizado com o Espírito Santo, essa pessoa tem que falar em línguas. Então, essa é uma particularidade do pentecostalismo brasileiro, especialmente da Assembleia de Deus. A Luiz Carlos está dizendo aqui que quando encerrar a transmissão, deixe ela disponível nos stories. Ok, meu irmão, eu vou deixar e fica por 24 horas. Tá bom? Então, voltando aqui, irmãos, dentro do movimento pentecostal, acaba criando também uma ala às vezes mais radical também, né? Todos os movimentos sempre vão ter uma ala mais radical e onde esse dom, como ele é uma evidência de que alguém foi batizado com o Espírito Santo, então é uma supervalorização desse dom. Todos têm que buscar com ênfase esse dom para que você tenha a certeza, a convicção de que você participou dessa nova experiência de revestimento de poder, de crescimento espiritual, e o dom de línguas ele marcaria isso. E assim você cria também alguns tipos de castas, né? Dentro do movimento, onde aqueles que têm o dom de língua, por exemplo, seriam superiores àqueles que não têm, porque são batizados com o Espírito Santo. Tem essa evidência, né? Tem essa experiência mais profunda com Deus, que é o batismo com o Espírito Santo nessa visão, né? Esse revestimento de poder. E assim, são superiores também a alguns. Um ponto interessante é que algumas denominações, por exemplo, elas não ordenam alguém para o ministério se essa pessoa não falar em línguas. Porque significaria que ela não é batizada com o Espírito Santo, então ela não está em um estágio de maturidade e um estágio espiritual suficiente para conduzir o povo de Deus. Ok? Então, dada a ênfase o destaque que o movimento às vezes dá ao dom de línguas. E aí é por isso que a gente tem, então, esse debate, essa polêmica, né? De um lado, você tem os sensacionistas dizendo, olha, ninguém pode falar em línguas, ninguém deve falar em línguas, porque esse dom ele cessou lá no primeiro século, ele não está mais disponível hoje. Se alguém estiver dizendo que está falando não é o dom de línguas que essa pessoa está exercendo, então, fiquem calados o que diriam os sensacionistas. Aí os continuistas diriam, né? Olha, mas Paulo disse não proibais de falar em línguas, né? Você está errado aí e tudo mais. Por outro lado, grupos continuistas vão dizer, não, Deus ainda continua dando os dons, ele distribui a todas as pessoas que buscam, podem receber esse dom de línguas. Dentro do movimento pentecostal, inclusive, há uma prática de que que você pode no culto ter muitas pessoas falando em línguas ao mesmo tempo, né? Porque Deus está distribuindo esse dom e aí os sensacionistas diriam, né? E cadê os intérpretes? Onde é que tem os intérpretes? Se não tiver intérprete, a Bíblia não diz que tem que ficar calado? mesmo que Deus dê o dom, está errado aí a prática de vocês, etc. Então, há esse debate, essa briga aí, essa contenda sobre o dom de línguas. Agora, eu vou trazer aqui hoje oito perguntas e que a gente vai lidar com essas perguntas para tentar chegar a uma compreensão mais adequada desse dom, o dom de línguas, tá? Então, vamos começar com a pergunta mais básica de todas. O que é o dom de línguas? O que é o dom de línguas? Eu trouxe a definição aqui de dois teólogos. A primeira é do Wayne Gruden, ele diz o seguinte, é uma oração ou louvor expresso em sílabas não compreendidas pelo locutor. Então, ao falar em línguas, essa pessoa está orando ou ela está louvando a Deus por meio dessa linguagem que ela não consegue compreender. Embora ela esteja falando, ela não entende o que ela está dizendo. Outra definição é a do Sam Storms. Ele vai dizer o seguinte, é a capacidade ativada pelo Espírito de orar, adorar, dar graças ou falar em um idioma diferente do seu ou de algum que você tenha aprendido na escola. Então, você vai falar em um idioma que você nunca estudou, nunca conhece. A gente vai ver aqui que a definição do Storms, ela vai tocar num ponto que talvez você nunca nem tenha ouvido falar que existia. e o que você vai falar você vai louvar, você vai orar, você vai bem dizer, dar graças por meio desse idioma. Então, essa seria a definição aqui tanto do Wayne Gruden como do Sam Storms. Ok? Agora, a segunda pergunta para nós. A primeira é o que é o dom de línguas. A segunda é quando você fala em línguas, você fala para quem? Para quem é que você está falando? Ou com quem você está falando? Essa seria a segunda questão aqui, a segunda pergunta do dom de línguas. Então, o que esses mesmos teólogos que eu citei nas próprias definições que eles apresentam aqui, dizem é que nós estaríamos falando com Deus. Nota que eles falam que o dom de línguas, você está falando num idioma que você não conhece, e você está orando, ou você está louvando. Louvando a quem? A Deus. Orando para quem? Para Deus. Então, o exercício desse dom é para o uso com Deus. É diferente, então, por exemplo, da profecia, onde você fala para alguém da parte de Deus. Você está falando para o outro que Deus comunicou, que Deus revelou. No dom de línguas, você fala para Deus, você ora a Deus, você louva a Deus, você dá graças a Deus, você bendiz o Senhor. E aí, eu quero dar uma olhadinha com vocês, alguns textos aqui que falam disso. Primeiro, os Coríntios 14, por exemplo, verso 2, vai dizer o seguinte, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus. Então, o dom de línguas é para uma comunicação com Deus. Visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. não é uma comunicação para os homens porque os homens não entendem aquele que está falando em línguas, mas Deus o compreenderia. Ainda aqui, 1 Coríntios 14, verso 28, vai destacar um detalhe importante para nós. Ele vai dizer assim, mas não havendo intérprete, então, fique calado na igreja falando consigo mesmo e com Deus. Mais uma vez, a pessoa vai fazer o uso particular desse dom. Quando ele fala aqui que você deve, se não tem intérprete, deve ficar calado e usar esse dom apenas para um uso privado, ele não está necessariamente dizendo que na hora do culto, vamos supor, que a pessoa tem um dom de línguas, ela sente desejo de falar em línguas, só que não tem nenhum intérprete na igreja. Então, a pessoa ficaria ali em oração baixinha, silenciosa, falando só consigo mesmo e com Deus, porque Deus está entendendo o que você está falando para ele. Você está louvando, está orando e para Deus só você está ouvindo. Não necessariamente isso, porque a gente vai ver que todo o contexto desses capítulos fala do culto público e o que Paulo estabelece aqui para o culto público é que é a utilização de dons que vão trazer edificação para a igreja. Por isso que tem que ter intérprete, porque se não tiver intérprete, a igreja não é edificada porque ela não entende o que está sendo dito. Então, é mais provável que Paulo esteja falando aqui que o uso desse dom quando não há intérprete é um uso particular, privado. Seria da pessoa em casa, por exemplo, da pessoa sozinha, da pessoa em um contexto fora do culto público. Ok? Então, voltando aqui. Então, para quem é que a pessoa fala? Ela fala para Deus. ela fala com Deus. É muito interessante quando a gente lembra de Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, Paulo vai falar, ou Paulo, não, perdão, Lucas, vai registrar lá no livro de Atos, quando as pessoas começaram a falar em línguas ali, que elas estavam falando das grandezas de Deus. Elas não estavam falando com aqueles que os ouviram, eles estavam louvando a Deus, falando das grandezas de Deus. mas aquelas pessoas que ouviram eles orando a Deus, eles louvando a Deus, eles perceberam, epa, esse pessoal aí é galileu, mas eles estão falando na nossa língua as grandezas de Deus. Como é que é isso? Então, mais uma vez, Atos mostra que o dom era utilizado para uma comunicação com Deus. Certo? Agora, eu já até meio que falei sobre a terceira pergunta aqui, mas eu vou trabalhar um pouquinho mais ela nesse momento. por que que a pessoa deve se calar na igreja se não houver intérprete? Por quê? Primeiro, já falei que sem a interpretação, aquele dom não traz edificação para além daquele que está falando. Ele disse que aquele que está falando, ele sim, ele é edificado na sua comunicação com Deus, mesmo que ele não compreenda o que ele está dizendo. mas os outros da igreja não são edificados. Ele não traz direcionamento para a igreja, ele não traz encorajamento para a igreja, ele não traz consolo para a igreja. É diferente quando ele é interpretado. Então, eu queria dar uma olhada com vocês em alguns textos agora nesse momento. Primeiros Coríntios 14, verso 5, ele diz assim, Eu quisera que vós todos falassem em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Então, ele diz, o dom de línguas mais interpretação, esse está beleza. Se for feito desse jeito na igreja, os outros irmãos vão entender e vai haver edificação. Agora, o dom de línguas sozinho, sem interpretação, esse dom não é adequado porque não traz edificação para a igreja, não é adequado ao uso público, apenas ao uso privado. Por isso que ele vai colocar aqui que a profecia é melhor. Não que a profecia seja um dom melhor do que o dom de línguas, mas no culto público ela é superior porque ela traz edificação. As pessoas que estão ouvindo a profecia estão entendendo e sendo edificadas, enquanto que aquele que ouve o dom de línguas somente não é, não entende, não é edificado. Então esse é o primeiro ponto aqui. Um outro ponto é 1 Coríntios 14, verso 22. Olha o que ele diz. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. O que é interessante nesse ponto? Aqui, um pouquinho antes, ele faz uma citação de Isaías 28, 11. Verso 21, ele diz, na lei está escrito, falarei a este povo por meio de homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. E aí ele complementa, de sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. O que ele está querendo dizer aqui? Primeiro, quem eram esses povos que falariam em outras línguas e o povo não entenderia, não daria ouvidos? Era o exército assírio, por conta dos pecados do povo, a assíria viria trazendo o juízo de Deus sobre o povo de Israel. E eles vinham falando seus idiomas, sua linguagem que não seria compreendida pelo povo de Israel. Então, línguas sem interpretação, nesse contexto aqui, era um sinal de juízo, de juízo de Deus. Por quê? Porque é como se Deus não estivesse falando de uma maneira que o povo pudesse compreender. Deus não está mais dando direcionamento, Deus não está mais trazendo encorajamento, edificação, etc. Ele está falando e ninguém está entendendo. É como se Deus está dizendo, assim como foi no passado, que os assírios useiam um povo de uma língua que você não entendia para trazer juízo. agora, falar em outra língua sem a interpretação na Assembleia do Povo, onde ninguém vai entender, é um sinal, seria um sinal, então, de que Deus estaria derramando algum tipo de punição. Ok? Não está mais falando compreensivelmente com o seu povo, falando palavras que o seu povo possa entender. Mas há uma preocupação, também, com o incrédulo. Nota que que ele fala do incrédulo, que preocupação é essa? Ele vai dizer mais adiante, a gente vai ler algumas passagens ainda, mas ele vai dizer mais adiante que como é que ele vai poder dizer amém se ele não está entendendo o que é dito? Ele vai entrar no ajuntamento, na igreja, e as pessoas estão falando uma língua que ele não entende, ele vai dizer que está todo mundo louco ali e vai sair dali e vai se afastar daquilo, vai ter uma repulsa por aquilo, vai dizer assim, eu não vou para isso, esse povo é maluco, esse povo é louco, eles estão falando coisa que ninguém entende. Então, a língua no culto público sem interpretação seria uma barreira para aqueles que estão visitando a igreja para que eles não se convertam. Então, por isso que ele está colocando aqui a importância no culto público do dom de línguas com interpretação. Ok, dá uma olhadinha comigo, 1 Coríntios 14, versos 14 a 17 também, olha o que ele vai dizer. Ele diz, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois, orarei com o espírito, mas também orarei com a mente, cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bem disseres apenas em espírito, como dirá o indouto o amém depois da tua ação de graças? Visto que não entende o que dizes, porque tu de fato das bem às graças, mas o outro não é edificado. Então, nota aqui, mais uma vez, alguns detalhes. Primeiro, o orar aqui em outra língua, note, o falar em línguas aqui envolvido com a questão de oração a Deus, com a questão de dar graças a Deus. Ele diz, quando você está orando em línguas ali, você está dando graças a Deus, está dando bem as graças. Ele fala sobre estar orando em espírito. Então, ele diz aqui, se eu orar em uma outra língua, 14, o meu espírito ora de fato, a pessoa está orando, mas a minha mente fica infrutífera, ela não está produzindo algo que vai trazer edificação para os outros, vai trazer fruto para os outros. Esse é o ponto que ele está estabelecendo. E aí, no final, ele introduz a questão aqui do incrédulo. Ele diz, o incrédulo vai entrar, ele não vai entender, ele não vai dizer amém, ele não vai, se converter, ele vai ter uma experiência negativa se ele encontrar esse cenário na igreja, pessoas falando coisas que ninguém entende. Certo? Então, esse é o ponto aqui que eu queria estabelecer na segunda pergunta, por que ficar calado na igreja, ficar calado aqui, no caso, não usar o dom de línguas na igreja, se não há intérprete na igreja? Por quê? Porque isso não vai trazer edificação para a igreja e isso não vai trazer também benefício para aqueles que visitam a igreja em crédulos, eles não vão se converter, pelo contrário, isso pode colocar uma barreira para que eles não queiram mais contato com a igreja, não ouçam mais a palavra de Deus, a pregação do evangelho. Certo? Agora, quarta pergunta, quem pode entender essas línguas? Quem pode entender essas línguas do dom de línguas? Primeiro, Deus, a gente já viu vários textos aqui onde diz que Deus entende. Segundo, qualquer pessoa na igreja, se tiver intérprete, então qualquer pessoa vai poder entender e ser edificada. Terceiro, a pessoa que fala se ela também for capaz de interpretar, porque ela pode falar, sua mente aqui diz, se a mente fica infrutífera, ou seja, ela não compreende o que ela está falando, mas Paulo coloca a possibilidade de ela orar pedindo o dom também de interpretar e assim ela entenderia o que ela estaria falando. Então, a gente encontra isso no capítulo 14, verso 13, dá uma olhadinha comigo aí, ele diz, pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Então, se a pessoa receber além do dom de línguas o dom de interpretação, esse era o contexto aqui de Paulo e Coríntios, essa pessoa ela seria capaz de interpretar e entender então o que ela estava dizendo. E, além disso, não, só isso mesmo, tá? Só esses mesmo que são capazes de compreender. Então, se não houver interpretação, ninguém vai entender, só Deus. se houver interpretação, todo mundo vai entender, além de Deus. Se aquele que fala está falando sozinho em casa, mas ele também é capaz de interpretar, tem esse dom, então ele também seria edificado. Pronto, uma pergunta aqui importante, né? Esse dom não traz edificação na igreja se não houver intérprete, mas eu posso ou devo buscar na intimidade do meu quarto para auto-edificação? Vou já tocar nesse assunto, tá bom? Já, já a gente vai falar sobre esse assunto. Certo, próxima pergunta, quinta pergunta nossa aqui, eu falei que era um oito, né? Quinta, por que falar sozinho esse dom, né? Diz lá, se não houver intérprete, fale sozinho, ou seja, fale em privado, fale num ambiente particular, no quarto, na pergunta que foi colocada, certo? Mas por que falar, usar esse dom sozinho num ambiente privado se eu não sou capaz de entender o que eu vou estar dizendo? Então, vou estar num ambiente privado lá, vou estar orando a Deus, aí já estou respondendo a sua pergunta, mas eu mesmo não estou entendendo nada, por que então que eu deveria falar? Os dons não são só para edificação dos outros, né? Ou será que tem algum dom para edificação pessoal? Tudo que a gente tem que fazer não é para edificar os outros, não é para a gente pensar nos outros, então, como é que eu lido com essa questão aqui? Bom, primeiro, sim, Deus me chama a amar o meu próximo, né? E isso implica então que eu vou pensar não só nos meus interesses, mas nos interesses dos outros, vou buscar o bem do outro, etc e tal. Mas a Bíblia também nos recomenda que a gente deva fazer algumas coisas para a nossa própria edificação e crescimento. Por exemplo, quando a gente ora, quando a gente lê a palavra de Deus, a gente lê a palavra de Deus para quê? Para a nossa própria edificação, para o nosso próprio crescimento, né? Quando a gente ora ao Senhor, a gente pode interceder por outros, mas a gente também não intercede por nós mesmos, para que Deus trabalhe na nossa vida, transforme o que precisa ser transformado. Então, a gente também é edificado por meio disso. E aqui, o que me parece, a gente vai já ver aqui, lembrar de um texto que a gente já leu aqui, né? Sobre esse dom, é que ao falar em língua num contexto privado, quando eu falo sozinho, por exemplo, no meu quarto dom de línguas aqui, se eu usasse esse dom no meu quarto sozinho, falando com Deus, por mais que eu não entenda o que eu estou dizendo, o que parece que Paulo estabelece para nós aqui é que há sim algum nível de edificação, algum nível de edificação que ultrapassa a questão aqui da razão, ok? Então, se a gente voltar aqui, por exemplo, para as primeiras correntes 14, do 14 ao 17, vamos olhar de novo. Ele diz, olha, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, estou orando, mesmo que eu não entenda, ele diz, a minha mente fica em frutífero, eu não entendo, mas o meu espírito está orando, está sendo edificado ali. Ele vai dizer assim, que farei pois? Ele diz, orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Aqui me parece que ele está estabelecendo o contexto do culto público, a gente fazer orações que todos possam compreender e assim ser edificados. Ele diz, cantarei com o espírito. Ele diz, continuaria na prática do louvor a Deus por meio das línguas, no privado. Mas também cantarei com a mente. Na igreja, eu vou cantar coisas que as pessoas possam entender e assim ser edificada. E se tu bem disseres apenas em espírito, como dirá o indouto? Se eu me focar só agora nas línguas aqui, eu não vou trazer edificação para as pessoas. Mesmo que eu esteja no verso 10, dando bem as graças, mas o outro não edificar. Mas eu estou dando bem as graças. Então todo o contexto aqui, ele me leva a entender o que? Que aquele que está falando, ele está, mesmo que ele não entenda, ele está orando a Deus, ele está louvando a Deus e de alguma forma essa experiência traz algum tipo de edificação para ele. Tem aquele outro texto que a gente já citou aqui, que ele diz que se não houver intérprete, você fica calado, ore somente com você e Deus, no privado. E assim você seria edificado nessa comunhão, nesse contato particular entre você e Deus. Então a pergunta colocada pela Thais é ok, eu posso buscar esse dom no privado para edificação pessoal? se a gente entender que esse dom está disponível para hoje, ainda vou chegar nesse ponto, se a gente entender isso sim, poderia buscar no privado sim e esse dom traria algum tipo de edificação. Seria um dom para oração, oração espiritual, louvor espiritual, comunhão com Deus. Agora, eu particularmente vou dizer uma coisa, eu nunca falei em línguas, ou melhor, quando eu era católico ainda, católico romano, eu fazia parte de uma comunidade católica carismática. E nessa comunidade havia uma ênfase também nos dons e no dom de línguas. Só que a compreensão deles acerca dos dons era diferente da compreensão carismática evangélica. Então, no contexto católico lá, dom de línguas era basicamente uma coisa aprendida. Como é que funcionava? Eles diziam o seguinte, estava lá na reunião do seminário do Espírito Santo, que você deveria fazer para ingressar nessa comunidade católica, e aí lá, eu me lembro, a moça que estava dando o estudo, ela disse o seguinte, olha, todo mundo tem o seu jeito de orar em línguas. tem o seu jeito. Então, vem cá, fulano. Chamou uma pessoa e disse assim, olha em línguas agora aí. Deu o microfone para a pessoa e a pessoa começou a falar assim e ela disse, está vendo, gente, é assim. Você pensa em alguma coisa e balbucia qualquer coisa. Então, isso seria lá o dom de línguas. Então, quando eu era dessa comunidade católica, essas línguas aí, desse jeito inventada, eu pratiquei algumas vezes, mas depois que eu me converti, eu me converti na igreja pentecostal e eu orei bastante pedindo o dom de línguas, mas nunca tive uma experiência de falar em outras línguas. A única línguas que eu tentei falar mesmo foi em inglês, espanhol, com alguém, mas não no nível de dom de línguas. Essa foi a minha experiência. Porém, na minha experiência com Deus, eu já tive algumas experiências de ser edificado sem necessariamente usar a questão da linguagem. Ok? Então, eu acho que essa deve ter sido a experiência de alguns de vocês também, de em alguns momentos eu sentir ali Deus, realmente a presença de Deus ali, invadindo a minha vida e falando comigo e mexendo dentro de mim ali de tal forma que eu não conseguia falar com Deus. Quando eu tentava orar, eu só conseguia chorar na presença de Deus, conseguia me derramar na presença de Deus. E em ocasiões assim, onde eu sentia a presença de Deus muito viva, muito nítida, eu não estava não estava falando em línguas, mas eu também não estava lidando com Deus num nível puramente racional ou num nível puramente verbal, mas eu estava sentindo que Deus estava ali, que Deus me amava, que Deus cuidava de mim. Então, eu estou dizendo isso por quê? Porque eu quero dizer para você que é possível a gente ter uma experiência edificante com Deus que não passem necessariamente pela questão puramente racional. Desde o século XVIII, a gente foi muito influenciado pelo iluminismo, pelo racionalismo e a gente tende, então, a descartar qualquer coisa que não seja puramente racional. Não é irracional, não é ilógico, mas é o que a gente poderia chamar talvez de suprarracional. Então, há coisas em Deus que vão além da nossa razão, da nossa capacidade de explicação plena. para dar um exemplo para vocês, poderia falar da própria doutrina da trindade. A gente consegue entender em alguma medida, a gente consegue explicar em alguma medida um só ser, uma só essência divina, compartilhada ao mesmo tempo por três pessoas diferentes. Então, são três em pessoa, mas um em essência, onde um habita no outro, que é a doutrina da pericorese. Então, a gente consegue explicar, a gente consegue até conceber alguma coisa, mas tente aprofundar aí na lógica para chegar a uma plena compreensão disso. Acho que foi Agostinho que disse, né? Se você tentar compreender plenamente, nos mínimos detalhes, a doutrina da trindade, você vai perder a sua mente. Por outro lado, se você tentar negar essa doutrina, você vai perder a sua alma, porque ela é bíblica. A Bíblia diz que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Ok? E que os três compartilham uma só essência divina, a um só Deus. Então, é só para vocês verem como a doutrina, muitas vezes, ela é supra-racional, ela vai além, não é aquém, ela é além. Certo? Mas voltando aqui, nossa sexta pergunta, que línguas são essas que são faladas por meio do dom de línguas? Que línguas são essas? Ou para usar aqui a definição do Storms, do Sam Storms, que idiomas são esses que são falados aqui? Antes de adiantar, de falar, deixa eu só ver aqui que algumas pessoas tinham colocado aqui perguntas, tá? Só um momentinho, gente. Eu vou fazer o seguinte, vou deixar para ver aqui as perguntas no final, e responder as perguntas de vocês no final, tá? Vamos lá, a gente já está se aproximando aqui, nosso antepenúltimo tópico, que línguas são essas? Que idiomas são esses? Atos capítulo 2 vai nos mostrar a primeira, a primeira ocorrência do dom de línguas. E ali, em Atos capítulo 2, o que nós temos são línguas humanas, tá? São idiomas humanos. Gente, está meio lento aqui a minha transmissão, está travando aí para vocês ou está normal? Ok. qualquer coisa vocês me avisam aí, tá? Ok, aqui voltou ao normal. Então, qualquer idioma humano, Atos 2. Então, deixa eu só abrir rapidamente lá para a gente ver isso, tá? Não ficar aqui nas minhas palavras, né? Em Atos 2, se você puder, acompanhe comigo. partir do verso 5, olha só. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Eles vieram por conta dessa festa que acontecia todo ano em Jerusalém, que era a festa do Pentecostes, tá? Então, eles estavam lá, vindo gente de vários países, judeus de vários países, foram para lá, para essa festa judaica. O que acontece? Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade. Quando eles perceberam que tinha um barulho ali próximo deles, eles foram ver o que era, né? Que eram os galileus que estavam lá falando em línguas. Olha o que acontece, né? Eles ficaram perplexos. Porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então, eles estavam falando em outros idiomas. Que idiomas eram esses? Os idiomas daquelas pessoas, daquelas nações que estavam ali. Então, eles não precisaram de intérprete, de interpretação de línguas, porque era a língua deles mesmo que eles estavam ouvindo. Olha a continuação. Estavam, atônitos e admiravam, se admiravam, dizendo, Vede, não são, porventura, galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Olha o detalhe, né? Esse povo não era para estar falando na nossa língua. Eles são galileus, não falam o nosso idioma. Ele continua aqui. Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, da Judéia, Capadócia, ponto, e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, e de regiões da Líbia, nas imediações de Sirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Então, o pessoal estava falando árabe, estava falando latim, porque eles estavam falando a língua dos romanos, eles estavam falando aqui idiomas da Ásia, talvez aí chinês, japonês, sei lá, mas enfim, eles estavam falando idiomas em Atos capítulo 2, certo? eram essas as línguas, as línguas estranhas, eram estranhas para eles, porque eles nunca tinham estudado aquelas línguas, não era a língua natural materna deles. Mas para os outros que os ouviram, não foi estranha as línguas, foi estranho eles estarem falando aquelas línguas. Agora, 1 Coríntios 13, verso 1, nos traz uma possibilidade de que hajam não apenas idiomas humanos quando alguém fala em línguas, mas a pessoa que tem, recebe o dom de línguas, ela possa falar também um idioma não humano, certo? Volta lá para 1 Coríntios 13, verso 1, texto bem famoso, diz assim, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Então ele fala aqui, ainda que eu fale a língua dos homens, todos os idiomas humanos e a língua dos anjos, o que ele levanta aqui é uma possibilidade então de que alguém possa falar um idioma que não é conhecido da humanidade, não é uma língua que a gente fala no nosso, na nossa conversa particular, pessoal, do dia a dia, quando a gente viaja para outro país, seria uma língua celestial, uma língua que os anjos falariam. É claro que muitos argumentam aqui que Paulo está usando hipérboles, exageros aqui em 1 Coríntios 13 para falar, olha, você pode fazer coisas grandiosas, mas se não tiver amor não vale de nada, é barulho, é zoada o que você está fazendo, ok? Porém, as coisas que Paulo usa para ilustrar aqui, a gente tem que perguntar, ok, mas essas coisas, ele está usando coisas reais ou coisas fictícias? Por exemplo, ainda que eu fale a língua dos homens, eu falar o idioma de todos os homens do mundo é um exagero, mas existem as línguas dos homens? Existem vários idiomas entre os homens? Sim, existem. Então, eu falar todas as línguas dos homens e todas as línguas dos anjos é um exagero, mas existem línguas dos anjos? Existem línguas, idiomas angélicos? Eu penso que o paralelo aqui me leva a entender que sim, que é uma possibilidade real de que exista. E, na verdade, dentro da literatura judaica, você vai encontrar também textos bem antigos, onde rabinos, judeus e tudo mais, eles compreendiam essa possibilidade de que houvessem idiomas que não eram falados pelos homens, mas eram falados por anjos, idiomas próprios dos anjos da comunicação angélica. Então, irmãos, outra coisa que alguém poderia levantar é, certo, mas toda vez que a gente vê um anjo na Bíblia, esse anjo, ele está falando a língua dos homens, né? A gente não vê anjos na Bíblia falando uma língua angelical. Mas o ponto é que quando os anjos aparecem na Bíblia, eles aparecem em interação com os homens, né? Talvez no seu papel de mensageiro, por exemplo. E é claro que nesse papel, eles vão falar uma linguagem que os homens possam entender, porque senão que mensagem eles levariam. Mas se a gente for levar esse argumento ao pé da letra, seria dizer que todos os anjos só falam hebraico, ou no máximo aramaico, né? o que eu acho que seria um exagero interpretativo. Ok? O que eu penso, então, é que os anjos, embora eles possam ter um idioma próprio, pessoal, um idioma celestial, esses anjos, eles têm a capacidade não apenas de assumir forma humana, lembra de que muitas vezes que anjos aparecem na Bíblia, eles nem são distinguidos de seres humanos, e, além disso, eles podem assumir a capacidade de falar o idioma que os homens falam. Ok? Isso pode ser uma capacidade do próprio anjo, sim, ele, sei lá, ele tem lá uma tecla SAP, né? Que ele aperta lá e traduz automaticamente para qualquer língua que ele queira falar. Enfim, pode ter essa capacidade, não sei, a Bíblia não fala muito sobre detalhes, assim, com relação aos anjos, a gente sabe muito pouco sobre os anjos, ou pode ser que sejam idiomas que eles aprenderam devido ao fato de eles acompanharam a humanidade ao longo dos milênios, então, eles podem ter aprendido aí os nossos idiomas, não sei, mas o fato é que me parece que esse texto aqui, ele fala de um tipo de idioma que vai além do idioma humano. Então, alguém ao falar em línguas, ela poderia falar tanto no idioma humano, poderia falar em chinês, japonês, italiano, ela nunca estudou para aquilo, ela nunca aprendeu aquela língua, mas ela falou por ação do Espírito, ou ela poderia falar no idioma angelical, que ela não sabe, as pessoas ao seu redor não sabem, só o próprio Deus conhece, né? os anjos, talvez conheçam também, e daí é que é tão necessário o dom de interpretação de línguas. Um outro ponto que alguns teólogos têm destacado é 1 Coríntios 14, verso 2, quando ele diz assim, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Então, aqui o texto está destacando que ninguém consegue entender. dentro de uma relação aqui onde ele não está falando para homens, porque nenhum homem consegue entender, ele está falando para Deus. E o texto também, no verso 16, fala e se tu bendiceres apenas em espírito, como dirá o indouto amém depois da tua ação de graças, visto que não entende o que é dizes? Num contexto aqui de 1 Coríntios, uma cidade muito cosmopolita, uma cidade comercial, onde muita gente vinha de vários lugares diferentes, não era impossível, e as pessoas ali, então, até por questões comerciais, elas falavam muitos idiomas, o próprio Paulo, suas viagens e tudo mais, então era possível que aquelas pessoas pudessem entender se era meramente um idioma humano que estava sendo falado, não precisaria de intérprete, ela própria poderia interpretar, mas pode ser que aqui ele esteja falando, então, desse idioma celestial mesmo, um idioma angelical. Há essa possibilidade, no texto, tá? Então, o que a gente veria aqui em 1 Coríntios 14 seria o oposto de Atos 2. Atos 2, eles falaram idiomas humanos, receberam esse dom de línguas ali para falar naquele momento idiomas humanos e ninguém precisou de intérprete, porque todo mundo entendeu a sua própria língua, enquanto que 1 Coríntios 14 a pessoa está falando num idioma que as pessoas não entendem, por isso elas precisam tanto de intérprete, que seria, então, um idioma angelical, certo? A segunda, a sétima pergunta nossa, penúltima pergunta, essa vai ser bem rápida, tá? Quando a pessoa fala em línguas, se a pessoa está em êxtase, o que seria êxtase, não é uma experiência estática, aquela experiência onde você perde o controle, onde você não se sente, onde você, sei lá, como se estivesse longe, como se estivesse desmaiado, ou alguma coisa assim, é isso que acontece quando alguém fala em línguas? Não, tá? A experiência de falar em línguas aqui na Bíblia não é uma experiência estática de êxtase nesse sentido, a pessoa não perde a consciência, a pessoa não perde o controle. Dá uma olhadinha comigo no primeiro aos Coríntios 14, versos 27 e 28, ele diz assim, no caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que dois ou três, quando muito, e isto sucessivamente, como o primeiro fala, depois o outro, e haja quem interprete, mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Olha aqui o que esse texto está dizendo, tá? Quando alguém for falar na igreja, ele delimita, fala em dois, no máximo três, ele está querendo manter aqui uma ordem, se for só o pessoal falando em línguas, o culto inteiro, mesmo que haja intérprete, não vai ter momento da palavra, não vai ter momento para uso de outros dons, como a profecia, e por aí vai. Então ele diz, fale um primeiro, depois o outro, sucessivamente. Máximo dois ou três. Quando um falar, o outro se calha, tá? Então aqui, note que ele está estabelecendo princípios que aquela pessoa, ela é capaz de controlar, ou seja, não é que o espírito vem, ele concede ali e a pessoa tem que falar, é mais forte do que ela, ela vai falar em línguas ali, não. Ela tem a capacidade de permanecer calada, ela sente que o espírito vai estar concedendo que ela fale em uma outra língua, mas ela tem a capacidade de ficar calada e esperar que o outro fale e que o outro termine para que ela comece a falar. Não somente isso, ela tem a capacidade de avaliar se existem intérpretes, se alguém ali na igreja tem o dom de interpretar. Esse é um ponto também difícil, a gente tem muitos detalhes aqui não, né? Como é que a pessoa identificava que tinha um intérprete lá? Talvez, num primeiro momento, ela poderia dizer, irmãos, eu estou sentindo de falar numa outra língua, eu vou falar, eu queria saber se alguém aqui é capaz de interpretar. Então, ela falava uma frase e se aquela pessoa, se houvesse alguém ali capaz, ela continuaria enquanto o espírito a direcionasse, né? Ou, não sei, talvez tendo uma primeira experiência assim e alguma pessoa tendo conseguido falar isso, aquela pessoa estava presente naquele culto, então ela já sabe, aquela pessoa em outras ocasiões foi capaz de interpretar, então hoje ela provavelmente vai ser capaz de interpretar também. Não tem muitos detalhes aqui sobre como isso funcionaria, mas o fato é que o tempo todo a pessoa que fala, ela está consciente das pessoas ao seu redor, ela está consciente do que ela precisa fazer, ela é capaz de controlar, ela é capaz de segurar, ela é capaz, inclusive, de ficar calado o resto do culto, se outros dois ou três já tiverem falado, e usar aquilo ali só quando ela chegar num ambiente privado na casa dela e ela for falar. lembra que eu falei desse texto aqui quando ele fala fica lá, fala somente com você e com Deus? Por que que esse falar somente com você e com Deus não é na hora do culto ali? Sentir vontade, dois ou três já falaram ou não tem intérprete, vamos ficar falando baixinho aqui só falando comigo e com Deus. Por que que não é naquele ambiente? Porque aí ela não vai ser edificada, porque a pregação, por exemplo, está acontecendo e ela não está prestando atenção na pregação. Deus está usando alguém para trazer uma palavra de profecia aqui no culto de Corinto e ela não está ouvindo o que está sendo dito e talvez ela pode até distrair pessoas que estão ao seu redor. Então por tudo isso é que Paulo recomenda o uso privado, tá? Última pergunta. Pastor, qualquer pessoa pode falar em língua? Qualquer pessoa? Bíblicamente, qualquer pessoa tem o potencial para isso. Por quê? Porque, tipo, a Bíblia não seleciona, né? Só os mais altos, só os com 30 anos, só os com abaixo dos 18, só os, enfim, só quem é apóstolo, só quem é pastor. A Bíblia não delimita. Então qualquer pessoa tem a possibilidade. Qualquer pessoa pode orar pedindo para que Deus conceda esse dom a ela. Mas Deus não promete que Ele vai dar esse dom para todo mundo. Esse é um ponto importante para a gente aqui, tá? Nem todos terão esse dom. Se você voltar a 1 Coríntios 12, verso 30, Paulo aqui, ele faz um monte de pergunta retórica, né? Pergunta que o Senhor não quiser responder. Ele já sabe qual é a resposta. Então ele começa dizendo assim, eu vou ler a partir do verso 28, ele diz assim, E a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura, são todos apóstolos? Todo mundo na igreja era apóstolo? Qual é a resposta que Paulo sabe que os irmãos vão dar? Não. E esse não vai ser a resposta para todas as outras perguntas também. Ele diz, ou todos profetas? Todo mundo era profeta? Não. São todos mestres? Não. Operadores de milagres? Não. Tem todos dons de curar? Não. Falam todos em outras línguas? Não. Interpretam-nas todos? Não. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Ok? Gente, o Instagram está encerrando aqui a nossa live, já está aqui na contagem regressiva, então eu vou ter que encerrar a live, e aí eu vou recomeçar de novo só para a gente concluir esse ponto e trazer algumas breves aplicações para nós. então eu vou reiniciar de novo e você entra de novo aqui comigo na live. Tá certo? Deus abençoe. Até já.